E aí? E aí? E aí? Como é que foi? E aí, galera? Como é que tá? E aí, pessoal? Deu tudo certo? E aí? Estão gostando? Entendeu? E aí? Como... Como é que eu explico dizer espanhol? E aí, galera? Como é que tá? Tudo de boa? Tudo firmeza? Tudo de honra? Tudo em cima? Tudo sus? E aí? Deu para entender tudo? Espero que sim. Olha só, pessoal. Decidi gravar esse vídeo para explicar algumas palavras e expressões que eu uso em português aqui nos vídeos e o pessoal me pergunta um milhão de vezes. O que é que significa isso? O que é que significa isso? O que é que significa isso? Vou gravar o vídeo explicando essas muletidias, como falam, tipo vício de linguagem aqui que a gente tem no Brasil. Algumas pessoas falam algumas coisas e outras falam outras coisas. Eu falo muito. A primeira que vocês já devem ter escutado um milhão de vezes. Beleza. Beleza, 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 beleza. E aí, beleza? Beleza? Beleza pode ser usado em português tanto para beleza como em espanhol, como belleza de alguma coisa, uma beleza de casa, uma beleza de mulher, uma beleza de que beleza de dia, entendeu? Ou também como uma forma de falar ok, beleza, ok, entendeu? Beleza? Ok, entendido? Isso é o que eu falo mais quando eu estou conversando aqui com vocês, beleza? Beleza? Ok? De boa? Entendido? E sem falar também que você pode usar beleza como para cumprimentar as pessoas. E aí, cara, beleza? Beleza. E você responde com a mesma coisa. E aí, belezinha? E aí, belezinha? Beleza. Belezinha? Belezinha, cara. De boa. De boa. Beleza. Em português e em espanhol também, já percebi. Em inglês também. Ou seja, eu acho que na maioria dos idiomas, as pessoas que usam mais linguagem coloquial, mais informal, são homens. Na maior parte das vezes. Tipo, falam assim como... Mais assim, tipo, informal, entendeu? Eu não vou encontrar uma mulher no Brasil que fala, E aí, mano? Belezinha? E aí, mano? Belezinha? Eu falaria assim com um amigo. E aí, mano? Belezinha? E aí? Tudo de boa? E aí? Tudo sus? Mas uma mulher falando assim, eu não vejo tanto. Então as mulheres falam mais formal, ok? Se você entende um homem falando com linguagem formal, você vai entender uma mulher sem nenhum problema, ok? Porque a linguagem é mais clara. As mulheres vocalizam mais para falar em português. Já muitos homens... Ok? De fato, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Sobre o fato de vocês me entenderem melhor do que outras pessoas. Mas, ok. Outra palavra que eu queria falar para vocês aqui é valeu. Quando eu vou me despedir de vocês, eu falo, valeu, pessoal. Valeu. É uma forma de dizer, tipo, valeu a pena. É tipo, dizer tchau também. Tchau, entendeu? Tipo, valeu, tchau. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Fui. Também a gente fala, fui. Tipo, fui embora, entendeu? Me retirei do local. Fui. Eu não ia nem falar dessa, fui. Mas a gente fala muito em português. Fui. Tá? Tchau. Fui embora, beleza? A outra que eu tenho aqui é galera. Galera. O pessoal... Galera significa grupo de pessoas, ok? Galera pode ser o grupo de amigos. Meu grupo de amigos. É minha galera. É a minha turma. Turma também é uma palavra que se usa em português. Turma é um grupo de pessoas que pode ser uma turma qualquer, que eu não conheço, mas também pode ser a minha turma. Pode ser a minha galera, entendeu? Então quando eu tô conversando com vocês aqui, eu falo galera no sentido de pessoal. É a mesma coisa de falar pessoal, pessoal. Lembrando que pessoal, em português, a gente usa pra pessoas. Não somente como em espanhol, que é tipo, personal. Porque se ele personal é na empresa, não sei o quê, como as pessoas que trabalham na empresa. Não. No Brasil, pessoal pode ser qualquer pessoa. Crianças, pode ser adultos, pode ser todo mundo misturado. Então eu falo, pessoal, eu tenho um aviso pra vocês. Todo mundo para pra escutar, entendeu? Pessoal, galera. Então reforçando, galera, grupo de pessoas, que eu conheço ou também que eu não conheço, ok? Tem uma galera aí fazendo barulho. Ou tem uma galera aí que chegou que são meus amigos. Ou também no começo dos vídeos que eu falo muito, e aí? E aí, galera? E aí, pessoal? E aí, moçada? E aí? Esse e aí a gente usa muito no Brasil, ok? E aí? E aí? E aí? Como é que foi? Ou, e aí, galera? Como é que tá? E aí, pessoal? Deu tudo certo? E aí? Estão gostando? Entendeu? E aí? Como... Como é que eu explico isso em espanhol? Como... Que más? Então, e aí? Ou seja, é uma forma de... Tem algumas palavras, tem algumas expressões que são mais difíceis de você encontrar uma tradução, digamos assim, pra espanhol. Mas eu, particularmente, gosto muito de falar e aí? Porque soa mais informal, entendeu? E você sai dos livros. Os livros não vão ensinar essas coisas, entendeu? E aí, cara? Como é que tá? Como é que tá? Vocês viram o vídeo do O Que Que Você Quer? Esse vídeo impactou muito as pessoas, ok? Porque a gente corta as palavras, a gente junta tudo em português. O que é que você quer se torna o que é que você quer. O que é que você quer? O que é que você quer fazer hoje? O que é que você tá afim de fazer hoje? O que é que você tá afim de fazer hoje? O que é que você tá afim de fazer o quê? Ou seja, a gente corta muitas palavras. Então leve isso em consideração, beleza? Outra também que não poderia faltar, cara. E aí, cara? Cara, cara. Aí o pessoal, Felipe, o que significa cara em português? Que eu escuto muito cara. Mas cara não é cara de rosto? Cara pode ser de rosto, ok? Uma maneira informal de se referir ao rosto. Ou também pode ser uma pessoa. Fala, tem um cara aí que quer falar com você. Tem um cara aí fora que quer falar com você. Ah, beleza. Um cara. Mas eu não posso falar que um cara é uma mulher. Tem um cara, uma cara aí fora querendo falar com você. Um cara é um cara, é um homem. It's a dude. Entendeu? É um homem. Você não vai falar cara ou mulher. Se bem que às vezes escapa e o cara tá falando com alguma menina, e ela, e aí você fez o quê? Aí eu falo cara, não sei. Tipo, eu falo esse cara, cara no sentido de... Como em espanhol? É como man? É como falar man? Man, I don't know. Por exemplo, você falar man não quer dizer necessariamente que você tá falando somente com um homem. Você pode estar falando com uma mulher e falar man, I don't know. Entende? Então em português acontece isso também. Então com mulher eu não posso me referir diretamente como cara, entendeu? E esse cara aí vai fazer o quê? Ou e essa cara aí vai fazer o quê? Não. Ok? E essa menina? E essa... Nem sequer essa garota. A gente não fala tipo, e essa garota quer fazer alguma coisa? Essa menina? Essa mulher? Tipo, se eu tô falando com amigos assim, mais informal. Fala mina. Tem uma mina aí que quer falar com você. Tá? Uma menina. Tem uma mina. Entendeu? Aqui no Chile o pessoal fala também isso de mina. Acho que é na mina, não sei o quê. Eu acho que na Argentina também falam mina. Já explicaram o significado disso aí nos comentários em outro vídeo. Mas a gente fala assim, ok? No Brasil. Ok então, e por último, lembrando aqui do galera, ok? Que é um grupo de pessoas. Eu falo muito a gente. Que nós estamos fazendo, não sei o quê. Que a gente está fazendo, não sei o quê. Quando eu uso a gente, eu vou conjugar de forma no singular. Entendeu? Então a gente está fazendo. Eu não vou fazer a gente estamos fazendo. Ou você fala a gente está, ou a gente está, ou você fala nós estamos. A gente, diferentemente do espanhol, eu não estou me referindo la gente. A gente não é la gente, ok? Porque senão a gente falaria em português as pessoas. As pessoas estão pedindo justiça, entendeu? As pessoas. A gente quer justiça. Então a gente, eu estou no grupo também, ok? Eu falo muito nos vídeos. A gente fala assim, não sei o quê. Quando eu falo a gente no Brasil fala assim, eu também sou brasileiro. Eu estou no grupo e eu falo assim. Então eu falo, é cara, a gente é assim mesmo, cara, no Brasil. Entendeu? Nós somos assim mesmo, né? Lembrando desse mesmo que eu fiz um vídeo falando sobre... Cinco formas, eu acho, de usar a palavra mesmo em português. São vários significados. E ainda tem mais significados. São os que eu lembro, eu gravo os vídeos. Então, lembrando, a gente viu beleza, a gente viu valeu para se despedir, né? Valeu a pena, bacana. Galera, grupo de pessoas que podem ser meu amigo, meus amigos ou podem ser pessoas que eu não conheço. A gente viu também, e aí? Que a gente usa muito no Brasil. Olha só, a gente usa muito no Brasil, nós usamos muito no Brasil. E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, para começar, e aí cara, como é que está? Ou também, somente esse aí. A gente fala, eu posso falar, pega a mochila, né? Pega a mochila, peguei a mochila. Mas eu também posso falar, pega aí a mochila, pega aí. Pega aí a mochila que está aí, pega aí a mochila. Entendeu? Fala aí alguma coisa que você aprendeu durante esses seis meses estudando tal coisa. Fala aí, fala aí para a gente. Fala aí, fala aí, fala aí. Ou seja, eu posso falar também. Fala, fala, fala para a gente. Mas quando eu falo fala aí, sou a mais natural, entendeu? Sou a mais brasileiro, isso. Então fala aí para a gente aí, o que é que você... Fala aí para a gente, o que é que você acha disso? Entendeu? Fala aí para mim, nos comentários, o que é que você acha da explicação dessas palavras em português. E o outro seria cara, né? Que cara pode ser de cara de rosto e pode ser também cara de pessoa, ok? Um cara. E geralmente maior, ok? Não maior. Uma pessoa não mais velha, mas tipo jovem, ok? Ou adolescente. Eu não falo uma criança. Pega esse cara aí e leva para aqui. Ou seja, é uma criança, é um bebê, entendeu? Eu não vou me referir a um bebê como cara, entendeu? Então eu lembro mais como de dude em inglês, ok? Tipo dude, como um cara, um tipo, não sei, alguma coisa assim que fala em espanhol, beleza? E a última que a gente viu foi a gente. O que a gente viu foi a gente. Então lembra, galera, pelo amor do universo, não misturem a gente com la gente, ok? A gente, eu estou no grupo. É a mesma coisa de falar nós. A gente quer comer alguma coisa, ok? Vocês estão com fome ou vocês querem comer? A gente quer comer alguma coisa. Nós queremos comer alguma coisa. Eu não posso falar a gente queremos comer, não, ok? Aí tipo dá erro aí na conjugação, ok? A gente quer, ok? No singular. É como se fosse conjugar como você. Você quer, a gente quer. Mas a gente, não é agentes. Então a gente fala a gente separado, ok? Por favor. Porque a gente junto é de... Então a gente se refere a nós, ok? Você está no grupo. Lembre, lembre, lembre. Até hoje. Eu vejo pessoas que já moraram no Brasil. Pessoas que já estão aprendendo português há muito tempo. E ainda comete erro com a gente. Ou seja, é impressionante isso. A gente se refere a você também. A gente. Você fala assim, a gente. Você bate no peito. A gente vai fazer tal coisa. A gente. Eu também estou no grupo, ok? Nós vamos fazer tal coisa. Beleza? Então é isso aí. Está vendo aí? É isso aí. É isso aí. Então é isso, pessoal. Então é isso aí. Ficou claro para vocês? Espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Espero que eu tenha, tipo, resolvido essa dúvida. Olha só. Resolvido, né? Não falam resuelto, ok? Isso aí não existe em português. Tem algumas conjugações em português que estão corretas, mas que são erros que os hispanofalantes cometem. Como resolvido. Já está tudo resolvido, né? Está todo resuelto em espanhol. Mas a gente fala em português resolvido, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Tchau! Valeu, até a próxima. Boa! 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 Boa bezá,...! Boa, boa! Boa. Boa, boa. Boa! Boa, boa! A CIDADE NO BRASIL